Fala galera, beleza? Julinho da Ristec, vamos iniciar mais um videozinho aqui no canal Hoje, quem tá gravando sou eu mesmo, a gente teve aí umas semanas bem corridas, né? Vamos dizer assim, bem pauleira aí, porque a gente teve uma etapa agora esse final de semana Tô gravando, agora são 4 da tarde, tô gravando exatamente uma hora antes da gente subir o vídeo Porque semana passada foi muito pauleira por causa de corrida, apertada de tempo pra gente Muita coisa pra fazer, nem gravar a gente conseguiu praticamente Mas, e essa hora o Marcelo tá batendo cartão Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó, um projetinho da hora, carro que vocês já conhecem, né? Já tem vídeo dele no canal, desde quando a gente começou esse projeto, passando no Dini, etc E eu vou mostrar esse carro aqui, um upgrade bacana que a gente tá fazendo, que é o Golzão G3 aqui do Thiago Meu, o carro é bem legal, já tem vídeo dele aqui no canal, a gente mostrou Quando a gente fez a primeira montagem desse carro Esse carro, assim, na época o Thiago trouxe Aquela velha história, né? Ia ser de princípio um kit básico, e aí Vamos pôr pistão e biela, tá, não sei o que Foi dando uma, vamos dizer assim, uma evoluída grande no projeto E vamos seguindo, né? Sempre tem mais pra fazer, então Vou mostrar aqui o que a gente tá fazendo Esse carro aqui já era o 1.9 forjado Tinha um cabeçotinho um pouquinho retrabalhado, assim, né? Tinha um cabeçote, vamos dizer, o nível 2 da vida aí, que era esse cabeçote Alguma tinha uma preparação, porém Um turbo que era uma Master Power, né? É ainda, né? Uma 1.50, 4 injetores Deca 80 libras Uma bomba interna Então, um carrinho, assim, de rua, pô Legal, né? Bem montadinho, peças legais Mas, né? Sempre tem aquele bichinho lá Que vai picando o cara Que quer uma coisinha a mais Então, vou mostrar aqui pra vocês o que a gente tá fazendo Primeiramente, o que aconteceu? Quando a gente foi passar esse carro no Dino Eu não lembro agora de cabeça o que a gente tirou de potência Mas, morreu na bomba, né? É uma bomba interna só Uma bomba... Uma bomba interna, linha de consultiva original E não dá conta, né? Se você quer passar aí de 200 cavalos de roda aí Já é difícil, né? Já não chega Então, a gente optou por fazer um upgrade bem bacana E o que foi feito agora nesse carro aqui, ó? Vou mostrar pra vocês A gente vai adicionar A gente tá adicionando Mais quatro injetores aqui Então, esse carro agora vai ser Oito bicos, certo? A gente refez o coletor de escape Era um coletor de ferro fundido Agora a gente fez um coletor de cano Refez aqui a parte da saída de inox A gente teve que fazer, na verdade, o coletor Mas, por questão da admissão, né? Que era bem em cima aqui a turbina A gente até ia utilizar um pleno Mas não ficou muito legal aqui a posição Então, a gente optou por usar o MI oito bicos Com o coletor novo aqui de cano E saída nova O principal, a principal mudança, creio eu Tá aqui, ó Cabeçotão zero Ó Cabeçotão lá feito pelo Stunf, né? Timbrado os nomes aqui Hasteque Stunf cabeçotes A linha deles lá, Black Edition Que fica bem legal, né? Vem cabeçote todo preto Combina aí bastante com o motor A gente fez o O-ring também Porque esse carro era junta de aço, né? Então, a gente optou por fazer O-ring nessa parte de Do motor Até pra gente ter uma segurança Porque o Thiago, né? Ele gosta de Gosta de dar uma apertadinha E aí começou a cuspir um pouquinho de óleo pelo respiro Aí, na verdade, a gente abriu o motor Identificou um anel quebrado Tinha um anel de compressão que tava quebrado E por isso, ele jogava óleo pra fora Aí, ó Se a gente entra Cara, nessas coisas loucas assim Que são a mecânica, né? As diferenças que a gente tem Às vezes de um carro pra outro Eu mostrei uns vídeos atrás No carro do Afonso Eu comentei Que a gente tinha perdido potência E o carro tava ruim E não achava o que que era E tal, etc Por último, do que a gente olhou Eu abri o motor E tinha um anel de compressão quebrado Porém, o carro não jogava uma gota de óleo Pelo respiro Por incrível que pareça Não fumava no respiro Geralmente, quando ele tá perdendo compressão Pelo cilindro aqui Ele começa a vaporizar bastante Aqui no respiro, né? É tipo quando quebra canaleta de pistão Por exemplo Ele começa a vaporizar bastante No caso do carro do Afonso Não acontecia Não guspia óleo Não vaporizava o respiro E esse carro não Cada puxada guspia muito óleo E saia bastante vapor aqui Por quê? Porque tudo que tá passando pelo cilindro ali Acaba descendo pro cárter Né? Então por isso que ele vaporiza É... Ele não tem uma combustão correta Dentro do cilindro E também a pressão de turbo que entra Ela passa pelo anel Pressuriza o cárter jogando o óleo pra fora Né? Então assim a gente consegue identificar É... Aí a gente substituiu Trocamos o jogo de anel Já aproveita e troca o jogo de bronzina Dá um confere em tudo O ringue Cabeçote novo Coletor novo Então essa parte frontal Tá praticamente pronta A gente só vai agora Terminar Essa semana aqui De fazer parte de linha de combustível Ligação dos bicos Né? A gente substitui o dosador também Então vamos fazer toda essa parte É... Da linha agora Né? Que é o que falta ser feito E lá na parte de trás O que que a gente vai usar de bomba? O que que entra aqui? Nesse tipo de carro No geração 3 É bem complicado Né? Até alguns bolas E etc Principalmente os tanques O tanque de plástico É ruim da gente fazer um pescador A gente vai estar usando Duas bombas externas Né? Porém cara Pra fazer o pescador Nesse tanque de plástico Não é muito legal Um dos problemas É a altura do tanque Esse carro é baixo Não é um carro Socado no chão Mas a traseira é um pouco baixa Então Começa a se tornar Um pouco arriscado A gente tá usando O pescador lá embaixo Qualquer Passar em algum lugar Vai bater Vai arrancar a nip Aí você imagina a tragédia Né? Vai perder todo o óculos Tá no tanque Vai ficar na rua Então o que que a gente optou Por fazer um surge Vou mostrar pra vocês Como que vai ficar Essa parte Explicar um pouquinho melhor Ó pessoal Aqui ó Mostrando pra explicar Pra vocês a parte do tanque O que que acontece Né? Ele Qual que é um dos problemas Maiores aqui Eu até poderia fazer Eu até poderia fazer Eu até poderia fazer Os pescadores aqui Né? Ou Às vezes um Cashzinho aqui embaixo E tal Porém Aqui nesse caso Do Do G3 Né? Dos gols de geração O tanque Ele fica Pra frente do eixo Ou seja Você imagina Numa Lombada Alta O tanque Vai chegar Primeiro do que o eixo Né? Então Qualquer coisa ali Ele vai bater fácil No caso do gol quadrado Por exemplo O tanque É aqui Né? Então A gente tem um pouco Mais de espaço Pra tá fazendo O pescador aqui Né? Então Não tem tanto Esse problema Mais uma garagem E tal Então Nesse caso A gente acabou Pensando melhor Aí E fazendo O surge tanque Lá dentro A gente vai aproveitar O tanque original Não vai mudar nada Só vamos Obviamente Retirar a linha original E a gente já Pré montou Né? Claro que não vai ficar assim Tá tudo parafusadinho Aqui ó A gente só vai acabar De fixar a linha de freio Mas já tá a linha De combustível De nox aqui Tá vendo? Segue até lá na frente E aí Eu vou mostrar Como vai ficar lá no tanque No porta-malas É Bom então Pessoal aqui ó No porta-malas Como vai ficar? A gente pegou Esse surge né? Que tem As saídas E o retorno aqui Tem um vídeo Que a gente explica Um pouco melhor Sobre Como funciona O surge tanque Procura aí Que tem aqui no canal Explica da maneira Correta de vocês É Poderem usar ele É E o que a gente vai fazer A bomba interna Ela vai continuar Lá dentro do tanque A gente mantém A bomba interna Ela vai alimentar O surge O retorno Alimenta o surge Também E o outro de cima Vou explicar rapidamente Aqui ó Aqui a bomba interna Alimenta Aqui o retorno De combustível Do dosador Alimenta Também Para manter o surge Cheio E aqui Volta para o tanque Porque quando o surge Enche Né? Para não explodir aqui Vamos dizer Quando o surge Enche O que sobra Volta lá para o tanque Então Mantém o surge Tanque sempre cheio Então a gente tem Uma bomba alimentando A gente tem ó Uma bomba E mais o retorno Enchendo sempre o surge Aqui E mais Duas bombas aí Puxando lá para frente Então Dessa maneira A gente consegue ter uma Parte de alimentação Bem feita Para sobrar combustível Não tem que fazer Muita coisa embaixo Do carro Adaptação e tal Porém Para manter a bomba Dentro do carro Tem só aquela questão Do barulho da bomba Né? Não tem jeito Mas Como eu sempre brinco É o preço do sucesso Então Continua acompanhando aí Logo a gente mostra Esse carro pronto Para vocês Com certeza A gente vai voltar no Dino Passar o carro de novo E aí vocês vão ver Qual que vai ser A diferença aí De um projeto para outro Vai ser bem legal Fazer esse diferencial Do que a gente tinha antes Para o que a gente vai ter Agora de potência Então Continua acompanhando Semana que vem Semana que vem não né? Essa semana Continua os vídeos Sábado que vem Glória a Deus Não tem corrida Então Estaremos na oficina Então Valeu Tchau